aí cara, eu não sei o que é que tem esse lugar, eu sei que tu é meu amigo pra caramba tu é muito meu amigo, mas eu não sei o que é que tem esse lugar cara, aqui nessa BR que toda vez que eu passo por aqui eu me lembro de ti, toda vez, eu não sei o que é que tem aqui que parece contigo, não sei, digo vou parar pra poder gravar um vídeo né, mostrar pra ele amigão meu, toda vez que eu passo por aqui tem um negócio que me incomoda, tem alguma coisa que parece contigo, eu não sei o que é, mas de ter tem não, não, não mesmo, peraí não, não, não